Game Over Cara, tá feia a coisa pra Nintendo, hein? A não ser, a gente já falou que estão com muito prejuízo por causa do Wii U que não vendeu muito Tem também a questão do presidente que tá ganhando metade do valor e foi reduzido também 20%, 30% do salário dos funcionários Agora me vem mais essa Fizeram uma droga lá na Bélgica Uma droga chamada Nintendo E ela é branca e tem a logomarca da Nintendo na droga, cara, imagina que coisa terrível Olha só, isso já é meio comum Colocarem nomes conhecidos, nomes famosos de drogas por dois motivos Primeiro, que você não tem que se preocupar, que é você não, né? Que quem cria a droga não tem que se preocupar com o copyright Porque é mundo do crime, mundo informal e não tem como saber quem foi que criou E também, outra coisa, é porque ajuda Ali a não identificar que você tá falando de droga Então, às vezes, se alguém tá no celular, tá sendo monitorado, pode falar Nintendo Ou colocar na internet Nintendo Que a pessoa não vai saber se tá falando da droga ou se tá falando do videogame Que tenso, né? Muito tenso a Nintendo ter que passar por isso Se não fosse, ele já tem muita coisa pra se preocupar E agora vem mais essa Por curiosidade, essa droga é mais ou menos parecida com o Ecstasy Eu não entendo nada de droga, então eu não sei exatamente o que faz o Ecstasy Mas beleza, por nível de curiosidade Então a gente espera realmente que a Nintendo vença a crise E pare de ter tanta coisa falando mal E simplesmente eles lancem alguma coisa Ou encontrem uma maneira muito criativa Porque eles são muito criativos De contornar tudo isso Tem alguns boatos já falando sobre novos consoles Um novo console na Nintendo Mas nada confirmado A gente fala sobre isso com vocês mais tarde Para mais tips Para mais� safe Até a próxima Obrigado.